Meio quei pessoal, bem vindos novamente a mais um vídeo aqui na MotoGravat e vamos fazer uma instalação de uma grelha de radiador numa ZX-6R 2019, já tínhamos feito a instalação de grelhas de radiador na MT-07 vamos montar nesta moto, o extra vamos instalar tanto a parte de cima como a parte de baixo, que vai cobrir o big de pato e tapar completamente aquela zona para que não haja qualquer danos causados para a instalação desta grelha de cima, o processo seria bastante simples usando as braçadeiras com que vem da origem da grelha, da RG Racing, prendíamos na parte de cima usando o parafuso de fixação original do radiador, fixávamos esta grelha não havia grande dificuldade no trabalho. O facto de virmos instalar esta grelha implica um bocadinho mais de trabalho extra, teremos que desmontar as laterais da moto para conseguir aceder, porque ambas, as duas grelhas encaixam uma na outra e para conseguirmos aceder àquela área vamos ter que as retirar. Por isso vamos avançar para a instalação e vamos ver como é que corre. Acompanhem! Posso? Vamos embora, vamos embora, fazer uma montagem Vamos embora, quem está a trabalhar nesta moto é um mecânico multimarcas Atenção, reconhecido mundialmente, trato os 3 melhores mecânicos do mundo por tu, pronto, na boa, não me levam a mal Há quantos anos é que acompanhas o Rossi? Epá, eu já andei a mudar pneus no coiso do Rossi, só que depois fartei-me que o pneu de cenário era para mim então parei de tirar pneus ao Rossi Mas ele é um gajo bacano, o Rossi? É, é um gajo bacano, pagava-me uns cafezitos e tal É sério? Sim, um cafezitos e tal Sim, um cafezitos e tal Não disseste às pessoas que eras reconhecido pelo universo fora num... Não, 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 eu nunca disse a ninguém que era reconhecido mundialmente por coisa e tal, estás a ver? Isso eu nunca disse, é verdade, é verdade que se diga, nunca disse, mas pronto, temos aqui outro podes filmar, aqui outro, temos aqui por baixo Como vocês veem, isto, como os mecânicos bons são assim, descobrem tudo e mais alguma coisa Sabem-se onde é que estão os... os mecânicos maus? Os mecânicos maus, não descobrem nada Epá, é, é, é... Vem aqui que mandou pôr-lhe a pata Ok... Você já fez este teste quantas vezes? Ah isto, foda-se, é todos os dias É toda a hora, todos os dias Agora vamos ver aqui como é que a coisa fonsemina Isso é só puxar até partir, não é? Não, 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 até partido não A gente quer é ver como é que isto está a fonseminar, não é? E eu estou a ver, estás uma f*** Que isto é mesmo... Que isto é mesmo... Que isto é um bocado mal e bocado Se não é a Itália também ninguém me seguir, não é? Não, 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 eu acho isto aqui para que fosse por dentro Ah, mas você não faz isto todos os dias Filha de f*** É, eu arranjo esta merda assim e eu trau É que um gajo trabalhar com ferramenta boa é uma coisa Trabalhares com ferramenta da tanga é outra Deixe-me ver... Como é que é? No Rossi não era assim Era tudo... Era tudo bafo Claro, f***-se Então os parafusos iam e amam, não é? Todos os parafusos saiam... Só de a gente falar para eles eles se apertavam logo Ok, aqui já está meia surta Agora vamos tirar este parafuso daqui Está muito apertado Está muito apertado Como vocês veem Isto é um parafuso A Rossi É muito apertado, não é? Sim, sim Um bocadinho só Não muito Mas mais ou menos coiso Está mais ou menos coiso Está mais ou menos coiso Exatamente Agora tens que tirar a aura Isto está aqui E olha Isto que borracha do porém Isto que ainda pincel Aquela Daqueles pincéis grandes, sabes? Sabes aquelas pinceladas? Tipto Isto vai sobrar peças Quer ser que era mãe do caralho E lá vai O Rossi do que os monta Os montar carnais destas, irmão Não é? Nossa a voz Olha eles Os montar carnais Aparenta Esses xlan, aqui sem ajuda Vamos atir com a sua caráfesa Ah! O que é ruim? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.